Eu vivo um casamento perturbado, né? Meu casamento é perturbado desde o início. Qual não é, Rafael? Não, não existe esse. Sim. O meu casamento em si, o ato de casar e de assinar já foi perturbado. Por quê? Por quê? Fomos pro cartório, casar, assinar, pressão psicológica do pai dela. Tive que casar porque ela engravidou. Faltava um mês pra o menino nascer, cesariana marcada já. Aí fomos pro fórum, cerimônia linda. Quando assina o papel, e voltamos pra cadeira, a bolsa dela estoura. Mentira. E a gente vai pra paternidade correndo. Caraca, é um bebê. Meu filho é o próprio vigarista. Só esperou garantir o direito da mãe pra nascer. Que genial. Cara, que genial. Ele ficou lá. Não vou sair. Não vou sair. Cara, se fosse parto normal, o que é bizarro. Porque parto normal eu até entenderia ele fazer isso. Foi na cesariana ainda. Ele sabia do horário. Ele falou, vou esperar. Assinou agora. Agora eu posso nascer.